Estamos no Núcleo Regional de Educação de Campo Morão, vamos conversar com a professora Fabíola Araújo, é técnica pedagógica da língua portuguesa, e hoje vamos conversar um pouco sobre o antigo magistério que hoje vem sendo reinstalado nas escolas com um projeto novo, e ela vai explanar para nós sobre esse projeto. Bom, o projeto do formação de docentes, como é chamado hoje o magistério. Então, formação de docentes, nós temos o curso de formação de docentes no Colégio Estadual, aqui em Campo Morão, e temos também no Colégio José Sarmento, no município de Iretama. E o trabalho que nós vamos mostrar para os telespectadores é um trabalho que vem sendo realizado na disciplina deles de literatura infantil. Os alunos, as próprias alunas, produzem o material. Elas produzem o livro, produzem a história e confeccionam esse material, que vai ser exposto posteriormente em uma feira, uma amostra cultural, literária e cultural que a escola vai produzir agora dia 16, 16 de outubro. Então, é um material muito rico, muito rico. É um material que é inédito, é inovador. As alunas vão fazendo a produção textual e vão, além disso, elas vão fazendo os desenhos, paginando, fazendo todo o trabalho necessário para... Esse, desculpe te cortar, esse trabalho já é um processo para a formação deles. Sim, sim, porque a formação de docentes, eles vão trabalhar com pequenos. Eu chamo de educação de pequenos. Na verdade, eles vão trabalhar com as crianças na fase inicial da alfabetização e na fase inicial escolar. Então, é a fase que precisa de material para leitura, é a fase que precisa incentivá-los muito à leitura, para que eles possam ser leitores futuramente. E esse material aqui, ele é muito bom, muito rico, porque os alunos podem interagir com o material. Muito bom. E esse material, sabemos que vamos ter em breve em Campo Mano, a Bienal do Livros. Esse material vai estar sendo exposto na Bienal? Sim, nós vamos expor esse material na Bienal do Livro. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite aos professores da rede pública, municipal, rede estadual, rede particular, que nos dias 29 e 30, durante a Bienal, haverá uma série de oficinas para professores. E eu estarei lá também com uma oficina chamada Contos de Fadas, um recurso pedagógico na atualidade. E esse material estará exposto durante a minha oficina, para que possa ser divulgado, além de me auxiliar muito na minha prática pedagógica. Muito bem, quero parabenizar, então, a todos os professores, nesse Dia dos Professores, e esse belíssimo projeto, e a gente ainda vê que há luz no final do túnel. Ah, com certeza, a educação, ela merece, assim, um destaque especial, principalmente no 15 de outubro. Nosso respeito, o nosso carinho a todos os professores que se dedicam, que passam horas a fio ali, embrenhados, nesse constante trabalho que é uma arte, que é a arte de educar. Então, parabéns a todos os professores. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto